Visionários, parte 1. David Cronenberg. A Terra-média é feita de visionários. Ao longo dos próximos episódios, ocasionalmente, vamos analisá-los, um a um. Há artistas e criadores que se tornam proféticos e que descodificam as tendências mais obscuras e subterrâneas da nossa cultura. Poucos conseguiram cumprir de forma tão brilhante estas duas missões, como o cineasta canadiano David Cronenberg. A sua cinematografia combina a ansiedade em relação aos mídia com o surrealismo e o gore. A sua obra funciona como uma espécie de pesadelo do nosso ecossistema mediático, um espelho mágico que nos devolve uma visão tão grotesca como sedutora da tecnologia. Figura ímpar deste nosso território, o território da Terra-média. O médium não é algo neutro, ele faz algo para as pessoas. Ele lhe faz, lhe faz, lhe faz, lhe faz, lhe faz, lhe faz. O médium é de massagem. Caros Peregrinos, Francisco Merino, professor de mídia e Álvaro Costa, é o guru radiofónico e eu, Gonçalo Madail, da RTP, cá estamos nós reunidos para mais um ritual profundo. E que ritual este. E que ritual este. alagados pelos pés da cultura e dos mídia aqui na nossa Terra-média. Hoje iniciamos, Álvaro e Francisco, aqui uma espécie de subcapítulos dentro do nosso mapa da Terra-média dedicado a visionários. Começamos por um, que foi eleição, eu diria quase, por iniciativa do Álvaro Costa, mas que se tornou automaticamente consensual. Mas iremos a vários, ocasionalmente, saltitando suavemente de nanufar e nanufar nos próximos episódios. Viremos outros, mas hoje havia que dedicá-lo a David Croninger. Aliás, Gonçalo, nós somos um programa de comunicação, não somos um programa apenas científico. Sim, sim, sim. Para quem pense que possa ser tudo isto demasiado académico, de vez em quando, variamos o tema. E o tema de hoje é de uma intensidade, eu diria, psicológica. Estou quase a tremer, entre aspas. Eu acho que o que vamos fazer hoje é transcender um género. E, no meu caso pessoal, eu regresso a Cronenberg, há algum tempo atrás, devido a uma revista francesa, que recomendo, lá, a Septième Obsession. A Sétima Obsessão. Em vez da Sétima Arte. Que publicou, a propósito da presença intensa em Cannes, também foi importante, Cronenberg, e o seu Crimes of the Future, fez um especial, que eu diria, magnífico. De uma profundidade imensa. Por outro lado, eu estava a ler a Atrocity Exhibition, de J.G. Ballard. Outro nome que um dia poderemos recuperar. E que tem cruzamentos com o David Cronenberg. Sim, exato. E com o mundo do cinema. Tudo isto junto, mais a questão de nossa relação com o corpo, a pandemia. Eu estava a ler um artigo do Financial Times sobre a política Covid-0 em Xangai. E, Francisco, tudo isto junto, nos fez, eu diria, quase que suavemente, deslizar no universo Cronenberg. Sim, se faltassem motivos para isso, temos um bom pretexto que é o Crimes of the Future, que vai sair agora mesmo, ou antecipa-se a sua saída para breve, e que causou, como tu dizias, todo um alarido em Cannes. E dos bons alaridos, aqueles que o Cronenberg de certeza aprecia, que é uma parte da audiência vai-se embora ao fim de cinco minutos, e a restante está a aplaudi-lo durante sete minutos no final do filme. E é um retomar de muitos dos temas. Há uma expressão que fui buscar à Septième Obsession, que é o espelho deformado do Rio. Chamar, e vamos talvez começar por aí, Gonçalo e Francisco, chamar autor de sci-fi ou fantástico, como eu muitas vezes preguiçosamente ouço, em relação ao Cronenberg, é o primeiro momento que temos de, digamos, descomplicar. Vamos direto só ao princípio, como se costuma dizer. Quem é David Cronenberg? Na realidade, David Paul Cronenberg, cineasta e autor multimédia, é conhecido muitas vezes, ou pelo menos nas leads americanas ou norte-americanas, como o Barão do Sangue, ou o Rei do Horror Venério. Gosto particularmente deste. O Rei do Horror Venério. Tinha o pai jornalista, Milton Cronenberg, e a mãe, Esther Sumberg, que era pianista. Portanto, pai jornalista, mãe pianista. Nasceu em Toronto, Canadá, a 15 de março de 1943. Está vivinho da Silva, com bom ar, e com uma particularidade engraçada, vista agora, aliás, em Cannes, que é, depois de todas essas reações e desta visceralidade venérea que atribuímos a Cronenberg, ele aparenta ser um ser, vou usar esta expressão quase fofinho e carinhoso a falar, o que é muito, muito curioso. Temos uma entrevista muito interessante em que ele explica de uma forma até bastante bondosa alguns dos mitos à volta do seu cinema. Ele tem, pelos vistos de jovem, uma certa inclinação para a literatura, escreveu vários contos, talvez a genética do pai, também tem uma inclinação para a música, tocava guitarra clássica, portanto, a genética da mãe, está tudo certo. Depois licenciou-se em literatura, depois, pelos vistos, ter feito uma incursão pelas áreas científicas, acabou por ser a literatura, a sua licenciatura na Universidade de Toronto. Teve várias experiências no cinema independente, também na televisão, que é uma coisa que, se calhar, pouco sabem, não é? Mas realizou diversos conteúdos numa primeira década profissional. Com o apoio do serviço público canadiano. Sim, sim, nem mais, nem mais. Aliás, uma boa parte dos seus filmes vem referido em vários sites sobre a sua biografia, que grava quase tudo e filma quase tudo no Canadá. Ganhou esse tal estatuto de mestre do horror, com filmes de vampiros, mas modernazes à época. O que descorregamos todos os três, a história do horror para Cronenberg, é reduzi-lo a um elemento, digamos, eu diria, de marketing. Exatamente. Ficou, teve grande popularidade com o explosivo filme Scanners, não é? Em 81, e depois, em 83, tornou-se um autêntico guru com um projeto que vamos aqui abordar, chamado Videodrome. Mas, Francisco, é esta estética, isto de que o Álvaro fala, de ser redutor, e talvez até desviado, atribuir-lhe o epíteto de autor de sci-fi, de facto, há aqui outras coisas, não é? Eu tenho aqui alguns exemplos, mas tu podes discorrer, não é? É um homem de várias dicotomias e dilemas. Sim, e é muito versátil como cineasta. Tem, é claro, essa questão de ser quase o pai do body horror, não é? Do horror assente na ideia do corpo, das transformações do corpo, e que se colou muito a ele ao longo da carreira, não é? Até porque depois há um filme que nenhum de nós aprecia especialmente pelos vistos que é a mosca, mas que é provavelmente o primeiro grande big budget dele, ou o filme com maior orçamento pelo menos para a altura, e essa imagem colou-se, mas ele é claramente um tipo muito versátil. É também verdade que a ficção científica está muito presente nele desde miúdo. Ele lia muita coisa de ficção científica, ele próprio confessa-se um leitor voraz de ficção científica quando era mais jovem, mas é evidente que ele ultrapassa largamente essa especificidade do género da ficção científica. O próprio body horror é um género muito metafórico, e conforme veremos aqui também, muitas vezes, o tema do Cronenberg são os próprios mídia, não é? Isso é curioso, porque eu vivi quando era, enfim, miúdo, muitos filmes de Cronenberg no cinema, já agora, no teatro neiva de Vila do Conde, portanto, nos anos 70, e era costumo passar em curtas-metragens, e muitas vezes o programador provavelmente não fazia a mínima ideia, e muitos dos filmes de Cronenberg retirando alguma narrativa audiovisca, retirando, ok, alguma construção audiovisual, e podes olhar para eles como filmes científicos sobre o corpo humano e as suas limitações, ou para onde vamos, como seja, não é? lá está, a dicotomia corpo-mente, a mutação homem-máquina, provocação entre real e virtual, são muitos destes os temas que levaram Cronenberg a esse tal panteão, não é? E são muitos os títulos de culto, nós vamos passar por alguns deles, mas só a título de finalizar esta introdução, Videodrome, Dead Zone, Os Irmãos Inseparáveis, do Jeremy Irons duplicado, o Naked Lunch, o Festi Nú, o Existence, Crash, Spider, A Mosca, Cosmopolis, ou Cosmopolis, e este recém-estreado Crimes do Futuro que falámos aqui todos, portanto, são muitas as obras. Isto teríamos aqui umas horas. E muitos mais, sim, sim. Ele tem trabalho feito, isso online descobrirão, que começa, enfim, desde 1966 até 2022, é fazer as contas, como diz o outro, e é muitos anos. Ele tem uma relação simpática com o mundo digital. Na entrevista que nós temos, ele refere às alterações do modo de olhámos para os médias. O Videodrome, que foi feito em 83, está mais atual do que nunca. Eu começaria logo por aí, por esse som, Álvaro, que tu nos trouxeste. Ele no Festival de Meneza, em 2018, onde também recebeu uma espécie de Life Achievement, prémio de carreira, digamos assim, dizia precisamente, confessava, eu não vou ao cinema há anos. para o oição. Eu acho que o cinema foi permanentemente disruptivo. Eu acho que nunca será o mesmo. E eu acho que pode ser como recordes vinyls, talvez, ou pessoas que ainda typeam no tipo de escritor. Você sabe, vai ser uma atividade ir ao cinema. Eu quero dizer, há razões sociais para que as pessoas gostam de ir ao cinema, mas, para mim, eu não fui ao cinema há muitos anos, tenho que confessar. se pudéssemos organizar aqui dois ou três enquadramentos para a carreira de Cronenberg, há um inevitável que é a biotecnologia e o body horror, não é? Body horror, se calhar aqui uma espécie de horror corporal, porque terror corporal não é propriamente, pode induzir em erro, não é? O body horror é um género, e daí a expressão é em inglês, não é? É um género de eleição de Cronenberg, em vários filmes. é um subgénero, não é? Na prática é muito antigo, podemos... Sim, sim. O Frankenstein, da Mary Shelley, potenciaria a esse género, mas ele só ganhou atualidade já muito tarde e daí o Cronenberg ser quase classificado como o pai do género. Logo, por muito que fuja, não é? O género, e é verdade, é um cineasta muito versátil, ele vai ser sempre o pai deste género ou o cineasta mais importante dentro deste género. E ele realmente trabalhou muito, sobretudo, a questão da manipulação do corpo, o enhancement, da expansão do próprio corpo através da introdução de biotecnologia. Uma característica muito dele é que são tecnologias quase orgânicas, não é? Que são acupuladas ao nosso corpo. E daí a ideia do body horror, não é? Porque, ao contrário de uma novela cyberpunk, em que temos muito ferro, muita metal, muito chip, aqui tendemos a ver vísceras, cartilagens... Relações muito físicas. com um lado carnal. Por exemplo, no caso do Videodrome, eu vi muitas vezes o James Woods quando estive na Califórnia e olhava para ele e imaginava imediatamente aquela figura sinistra, um diretor de cabo que de repente descobre um canal bizarro, que é um canal snuff, e nessa sua viagem, também sexual, está sempre lá, leva consigo Debbie Harry. Francisco, o Videodrome pode ser uma metáfora para a nossa dependência atual, enfim, do visual, do iPad, do Smart TV, do smartphone, ou seja, ok, VHS, que era... Mas sempre a tal ligação corporal e física, não é? Sim. Aliás, todos nos lembramos dele enfiar a mão dentro da barriga, não é? Transformada num vídeo e num órgão sexual obscuro, não é? É quase internet dos sentidos, falámos há pouco tempo. Eu a propósito disso, e antes de mergulharmos no Videodrome, queria deixar uma entrevista que o Álvaro escolheu, trazida precisamente de Cannes, deste ano, L'Interview, portanto, a entrevista que... É muito recente, é muito recente. que o Altenberg dá a propósito precisamente do seu novo filme, o Crimes of the Future, onde ele fala precisamente disto, Álvaro e Francisco, de que vocês falam, não é? Desta ideia da ligação do homem com a biotecnologia, explicando que nos anos 50 essa extensão era sempre feita nas máquinas, não é? E com máquinas, e agora é muito mais um prolongamento, uma extensão biónica, não é? Dos nossos... Enfim, dos nossos limites corporais, não é? Vamos ouvi-lo. Toda tecnologia é uma extensão do corpo humano. quando você inclui o cérebro. Havia uma época nos anos 1940, 1950, com a ciência de ficção, onde a tecnologia veio do espaço fora. Era alieno, não era humano, era destrutivo. Eu acho que toda a tecnologia vem apenas dos humanos, e é sempre sobre o corpo. A extensão do corpo, os olhos, os olhos, você vê binoculars, o microfone, o telefone, tudo vem do corpo e explora no mundo. com isto entramos num filme que me parece, do ponto de vista estético e físico, a exata analogia daquilo que vocês falam, existentes, não é? Nunca mais me vou esquecer de que é existentes, vocês explicarão o que era o existentes, mas precisamente dessa ideia visceral, de a maquinaria utilizada, ser ela própria, desculpa a expressão, quase asquerosa, nojenta, altamente visceral, cordões umbilicais. Isso acontece agora no Cremes of the Future, ainda mais. Ainda mais, é verdade. Mas já laremos. Francisco, em Cronenberg, há a ideia que toda a média é uma extensão não natural do corpo humano, ou seja, nós podemos ver, ouvir, sentir, coisas que não fazem parte, digamos, da natureza do nosso corpo. Ou seja, os médias são, per si, já uma extensão, e o Videodrome é isso mesmo. Aliás, Francisco, o Existence vai mais longe porque apela também à ideia das consolas e dos videojogos, não é? O que é real e o que não é real. O Videodrome e o Existence são dois filmes parecidos e quase podíamos dizer a mesma coisa acerca dos dois. Ou seja, esta ideia da tecnologia quase orgânica, que está mais patente no Existence e no Existence tem uma questão que relaciona-se muito com os videojogos e por isso é marcante nesta altura, embora é um filme que não invisteu muito bem. E a realidade virtual também, Francisco, com um certo avanço. A ideia disto era um comando, era uma espécie de uma consola de Playstation, só que ao contrário das nossas consolas era uma consola orgânica, não é? Um pod que nós enfiávamos por um pequeno orifício à semelhança do nosso umbio, não é? A relação com a tecnologia e a sua ligação com os limites do corpo humano. E aqui a ideia até era que o próprio pod podia adoecer, a consola podia adoecer. Outro aspecto interessante é que a determinada altura nós perdíamos um pouco o filme à meada e não percebíamos o que é que era o jogo quando ele entrava no pod e o que é que era a realidade. Que é algo que, ou seja, todo o filme parece uma alucinação. Que é algo que também acontece em Videodrome, da mesma forma. São diferentes os filmes, não é? Mas remetem... E épocas diferentes. Repara que comparar a época de Videodrome para a existência já é um século... Não, e são 15 anos muito importantes. E é isso que torna Videodrome, para mim, talvez um momento Cronenberg-iano como foi possível criar aquela ideia de um futuro sem ser um filme futurista. Aquilo é um filme que não dava pistas. E a existência traz uma outra ironia, talvez, que acontece muito, que é, para nos ligarmos, para sairmos do mundo real e entrarmos no mundo virtual, fazemos-lo com maquinaria orgânica, não é? E, portanto, é preciso maquinaria orgânica para saltarmos de dimensão. Vamos só ouvir e relembrar esse filme de 99 existente com os míticos Jennifer Jason Leigh e Jude Law. Existente. Na senda desta ideia de biotecnologia e body horror, que aqui já falámos, já abordámos, este Crimes of the Future de 2022, portanto, um filme absolutamente em estreia, para já celebra uma ligeira paragem aqui de alguns anos, embora pelo meio tenha feito umas curtas letras. Meia dúzia, meia dúzia. É, mas de facto celebra um regresso, não é? E em grande, em Cannes, com essa tal Crimes of the Future deixou já a sua marca na sala, não é, Francisco? E é um regresso também a este tema, a esta questão do corpo humano, como Álvaro dizia há pouco, a que a ideia é precisamente num mundo distópico, cheio de problemas relacionados com poluição e com... Não são explicados, Sim, que não são explicados. As personagens têm aspectos físicos que podem ser repelentes, ou seja, o ser humano vai evoluindo e vai incluindo elementos que os seres humanos de hoje ainda não possuem, este é um filme passado no futuro. E a ideia é que todos começam a sofrer, é claro que há um grande impacto também na inteligência artificial, mas uma série de seres humanos começam a sofrer transformações, não é? Umas voluntárias, outras não voluntárias, algumas são quase side effects ou efeitos secundários de alterações já produzidas no nosso organismo, uma delas é o fim da dor e da infecção, que dá origem ao que ele chama, a uma frase que eu resumo, que é o Surgery is the new sex, ou seja, em que as pessoas estão viciadas em cirurgias. E há outra questão que ele refere, que é, por exemplo, o plástico como possível forma de alimentação. uma das personagens tem. E há uma, acho que era a Vanity Fair que a determinada altura a comentar o filme dizia intestino sexy, porque havia um filme que levantava, ou seja, este filme levanta essa questão, esta ideia do Croninberg. Aliás, há uma história incrível que vamos contar no final, que o Álvaro trouxe precisamente sobre essa ideia da beleza interior, não é? Mas... E Gonçalo, ele fala até de tatuagens de órgãos. Internas. Exatamente. E no fundo a nossa relação um pouco visceral com as nossas... Enfim, com o nosso corpo interno. Exatamente. Nós temos um corpo interno com visceras, com órgãos, com uma série de... Como diria o outro, é lidar, não é? Sim. É lidar. Vamos ouvir um bocadinho deste trailer saído agora. Recomendamos vivamente para 2022 esta estreia e para este verão Crimes of the Future. David Croninberg. Eu não gosto o que está acontecendo com o corpo. Em particular, o que está acontecendo com o meu corpo. Por isso, eu continuo cortando isso. O que você acha que vão encontrar dentro de mim? Outer espaço. Ops. Desculpe. Vamos não ter medo de marcar o caos dentro. recolho daqui uma frase de Croninberg que diz precisamente também nesta entrevista em Cannes, a propósito desta estreia, que eu acho que resume bem aquilo que estávamos aqui, a conversar sobre esta ideia da biotecnologia e o body horror. Todos somos cientistas loucos e a vida é o nosso laboratório. Estamos todos a experimentar para descobrir uma forma de viver, de resolver problemas, para sobreviver ao caos e à loucura. Isto leva-nos precisamente aqui a este tema do ponto de vista mais filosófico, que é a biotecnologia, o body horror, ao que se junta aqui algo muito recente do nosso meio, que é o biohacking. Francisco, queres-te discorrer biohacking e biotecnologia? No fundo, é a materialização destas ideias não só do Croninberg, mas também e que realmente encontram já algum eco na nossa vida real e é fácil imaginarmos, aliás, não temos que imaginar, porque já acontece, gente que introduz dispositivos dentro do seu próprio corpo e que os instala em garagens muito parecidas com aquelas que vemos em existence, por exemplo. Ou seja, de certa forma, o Croninberg vai-se aproximando da realidade ou a realidade vai-se aproximando do Croninberg. E eu diria isso, que é a realidade que se aproxima do Croninberg e cada vez mais rapidamente do próprio Croninberg e sempre digamos que é uma visão do que vai ser o ser humano no futuro. Ou seja, nós, seres humanos deste tempo, certamente daqui a 10 ou 20 anos teremos alterações. Isto é um regresso de Nietzsche, de certa maneira, e da ideia do Yuval Harari, que fala desta ideia do super-homem em direção à eterna juventude, não é? Uma espécie de homem amplificado, enhanced, é uma expressão inglesa. Tem a ver com isso, quais são os limites ou quais são os limites ou ultrapassar o que é de ser humano nesta altura. A propósito deste biohacking, o Francisco trouxe aqui um momento absolutamente delirante de um jovem que implantou uma hard drive hotspot na sua própria perna. Vamos ouvir primeiro para depois explicar-os. Ora, ouça. A base for it Portanto, dá para tudo, não é, Francisco? E poderia servir para coisas piores, isto do implante, ao menos é um tipo generoso, a distribuir internet por onde anda, não é? E implantou debaixo da sua própria perna, não é? E poderíamos falar aqui, numa expressão agora muito popular, metaverso. Sem nunca, o próprio Cronenberg diz algo incrível, que para mim é fundamental, não procuro jogar ao lançador de alertas, ou seja, é uma observação pessoal contemporânea que depois, a pouco e pouco, por isto ou por aquilo, se vai tornando, digamos, contemporânea. Não há em Cronenberg a ideia de ser um profeta, de um visionário, no sentido... E as coisas não se concretizam exatamente daquela forma, parece quase um oráculo, não é? Nós vemos o filme e acabamos por identificar uma série de coisas que ele, de alguma forma, anunciou, não é? E encontramos-as no nosso mundo, não é? Aí está um exemplo, trazido pela Wired, não é? Michael Laufer, um biohacker. Ora ouçam a história deste dinheiro. É o novo mundo, Francisco. Isto é nitidamente o novo mundo. Ou não, não é? É uma coisa um bocado assustadora. Não sabemos ainda muito bem que consequências é que isto tem, não é? Mas, na prática, acaba por ser uma tendência que vamos ver, não é? Porque se alguma destas coisas correr muito mal, ficará fora de moda, não é? Muito rapidamente. A tecnologia orgânica leva-nos a isso, não é? A impressão de novos órgãos, por exemplo, na área da medicina, também é, obviamente, segue este trilho, não é? Pode não ser uma hard drive ou um hotspot de internet. E as carnes sintéticas e tudo isso. Mas é precisamente nesse sentido o enfoque do Cronenberg, muitas vezes, é mais no pesadelo e nos problemas morais, filosóficos, que acarreta esta transformação do homem. É isso que o torna especialmente interessante, não é? E há tempos, numa dessas entrevistas, a ideia do plástico poder ser transformado em alimento e resolver questões que estão muito em voga, isto pode parecer, assim, algo bizarríssimo, mas quem sabe se no futuro haverá cientistas que transformam o plástico, só que molda por todo lado, em alimentação humana. Cronenberg, aliás, advoga que estas estatísticas absolutamente assustadoras da quantidade de microplástico que já corre nas veias, segundo ele, de 80% da população mundial, se tornam-nos biónicos também, não é? Alimentamos animais que já poderão ter... Absolutamente, ele advoga... É especial, é especial, peixes, por exemplo. Claro, exatamente. Vamos saltar de capítulo. Vamos aqui, dentro da sua obra e desta imensa majestade que é David Cronenberg, olhar para outros filmes deles, onde o tópico da violência e da hiper-realidade está presente. Rabid, um filme de 1977 que tem traduções muito cómicas, não é? E é especial às brasileiras, não é? Especialmente às brasileiras, recomendamos que vejam o título, não sei se ainda tens aí à mão, Francisco, mas era qualquer coisa sobre uma raivosa sexual. Mas tem a ver com a atriz principal, um momento que é a história, não é? De grande, grande, grande inteligência por parte de... O título brasileiro, lembro-vos, é em Raivecida na Furia do Sexo, e que tentava, provavelmente, capitalizar, como o Álvaro aqui dizia, na presença da Marilyn Chambers, que é protagonista e que é uma atriz de cinema pornográfico dos anos 70. Art, porno art, porno art, behind the green door. Já se falava em Rabbit, de 1977, já explorava Cronenberg estas ideias das viroses, do sangue, da violência, da ideia de contaminação, não é? E já juntava no filme, se calhar a título meramente referencial, acidentes de automóveis, coisas que veríamos mais tarde. O Crash. Exatamente. O Cabias é um livro de J.G. Ballard. Exatamente, de quem vamos falar, obrigatoriamente. Vamos só sentir aqui o trailer de Rabbit de 77, com Laura Van Der Voort, Ben Hollingsworth e Phil Brooks, o trio de atores que constituiu o núcleo de Rabbit. All around her, people are dying, and only Rose knows why. You gotta come quick. You gotta come quick and get me. It's Rose, it's gotta be. Something's happened to Rose. E daqui, inevitavelmente, dentro deste capítulo da violência e da hiperrealidade, Álvaro, já o mencionaste-te hoje aqui várias vezes, mas é de facto um assombre, Videodrome, de 83. Videodrome continua, eu revi em DVD recentemente para esta emissão e parece-me mais atual no sentido em que nós podemos olhar para Videodrome com uns 40 anos de distância. Poderá ser para as audiências contemporâneas menos impactante, mas Francisco, nós, eu neste caso, sou um pouco mais idoso. Ligeiramente. E vi este filme no cinema e realmente, na altura, era algo que nos parecia absolutamente impensável. Hoje é a relação da tecnologia com o seu cliente, sobre nós todos. E aqui até era bem analógico, no meu caso este foi o primeiro filme do Cronenberg que eu vi, pá, em 85, 86 em vídeo. Também é outro. Não o vi em cinema e era um filme muito falado na altura, até porque era um filme bizarro, não é? Uma espécie de uma alucinação em que era muito difícil perceber a realidade da ficção. Como tu disseste há pouco, Álvaro, é baseado na história de um produtor que descobre uma espécie de um snuff em que as pessoas que participavam no programa morriam produzido noutro país. Fica viciado naquilo e tenta transportar para os Estados Unidos. Temos Debbie Harry e é importante dizer que, no ponto de vista feminino, o casting dos filmes Cronenberg é muito, muito interessante. E aqui surpreendente, que é Debbie Harry dos Blondies, não é? Ou Marilyn Chambers também era. Marilyn Chambers também foi, sim, sem dúvidas. Mas neste caso com o James Wood, não é? Que introduzia VHS no seu estômago. E a ideia era que o filme ia lentamente degenerando por uma espécie de uma alucinação em que se tornava muito difícil perceber o que era real daquilo que era. Ou seja, começava como um thriller e acabava como outra coisa qualquer. Mas era o espírito da época, não era, Francisco? Fazias esse comentário aqui que os teóricos dos mídias na altura também muito suscitavam de forma apocalíptica e que era a crítica à televisão. Sim, é numa altura em que a televisão é o tema dominante e sempre vista de uma forma muito pejorativa e este filme acabava por espelhar esse terror, essa ansiedade em torno do meio da televisão. E que está o espanto na altura, porque não esqueçamos que estamos nos anos 80. Em Portugal não tínhamos sequer televisões ditas privadas. E nos Estados Unidos da América do Norte, em particular, Canadá e outros países, municípios do Norte, estava a começar aquilo que se pode chamar a cultura cabo. Sim. Aliás, James Wood é um diretor de televisão. Sim. É um diretor de um canal de cabo, porque era algo, digamos, sci-fi. O sci-fi em Cronenberg, Francisco, tem mais a ver com a ideia de momentos que parecem futuríssimos, mas que são apenas observações do próprio Cronenberg. E este está muito ancorado à realidade da altura, não só por esta relação com a televisão, como por aquilo que eu chamava de hiper-realidade, que é um conceito de Baudrillard, que é a ideia em que nós deixamos de conseguir, fruto dos mídias e da própria imersão na tecnologia, deixamos de conseguir distinguir aquilo que é a realidade, a nossa realidade física, daquilo que é a realidade simulada nos mídias. Só quero dizer uma coisa, não obstante, ele disse mesmo uma coisa que me deixou alucinado. Disse-lhe, San Francisco é Europa à beira-pacífico. Eu sou um grande leitor de Baudrillard, que eu acho que ajuda muito a descodificar Cronenberg. Podemos sugerir leituras de Baudrillard. Neste caso, no caso do Existence, também falavas, também se aplica à mesma coisa. À determinada altura estamos tão dentro da simulação, da realidade simulada. Exatamente, que nem somos capazes já de ir a distinguir da nossa realidade. E, de certa maneira, o Cronenberg veio antecipar uma coisa que era uma preocupação da filosofia, sobretudo das teorias dos mídias, e que depois se impôs aqui na... Hoje em dia é uma questão premente, não é? Aliás, já admitimos que ninguém é capaz de distinguir, e o metaverso, do fundo, é isso de que falavas há pouco. Há autores recomendados à época sobre este apocalipse televisivo. Jean Baudrillard e Francisco Ricard. Sim, tinham visão muito negativa da televisão. Aliás, quase todos. O próprio Humberto Eco tinha uma visão muito negativa da televisão. Vamos voltar a 1973 e ouvir este trailer do incrível James Woods e Deborah Harris, Videodrome. Max Wren, Max Wren, é um víctim. I woke up with a headache. He has been exposed to Videodrome. I've been hallucinating for a while, ever since... What? Since I first saw Videodrome. His brain is already receiving video images. I think that massive doses of Videodrome signal will ultimately produce and control hallucination. To the point that it will change human reality. E daqui, direto, era um dos melhores espelhos do dilema Corpo-Máquina, um filme chamado Crash, de 1996, com o mítico James Spader e a Holly Hunter. Creio que também a Rosiana Arquette, suponho, faz um papelão também. Uma descrição geral. Que filme é este? Que loucura, deviação ou rodoviária é este? É metafórico, é metafórico. O acidente... Não vou dizer muito, eu sei que tu és um grande fã. É um acidente automóvel transformado em fetiche sexual e, ao mesmo tempo, uma ótima forma de discutir a própria fetichização das máquinas, não é? É uma espécie de líder de uma seita, que é o Elias Coteas. É o James Spader, que é um papelão. E é um filme onde, estamos nos anos 90, onde realmente a tecnologia começa, digamos, a tornar-se uma espécie de cerco à nossa volta. A questão do acidente automóvel tem também um lado visual, tem também um lado gráfico e o filme explora muito bem essa questão, mas tem muito mais a ver com a ideia sexual da nossa relação com as máquinas e, neste caso, com o automóvel. Embora, lá está, como disse há pouco, tudo englobado numa espécie de culto sexual. O corpo deformado, não é? O corpo deformado. E já agora essa ideia muito curiosa de cicatriz como o portal de passagem, não é? A ideia das cicatrizes. Vamos ouvir o trailer de Crash, 1996. James Ballard has been seduced into a secret world. The car crash is a liberation of sexual energy. But the only way to connect is to crash. It's the future, Ballard. It's something we are all intimately involved in. Why are the police taking this so seriously? They have no idea who we really are. Now, they'll do anything. Describe-a-me. To feed their obsession. Is there something here that interests you? Daqui para um outro, trabalhando a violência, history of violence, Álvaro, um Viggo Mortensen aqui com uma dupla identidade, algo muito americano, dizias. Antes disso queria dizer-te duas frases. Body is reality, technology is body. Desprez-me Marshall McLuhan, que também é canadiano. Pois é, exatamente. Curioso, curioso. Eu acho que estas duas frases quase que resumem muito do cinema de Cronenberg. Mas no caso de uma história de violência, lá está. Não podemos colocar Cronenberg num género. No fundo, este é um filme que poderia ser, digamos, muito próximo de um Better Call Saul ou de um Breaking Bad. Tem muito a ver com a mitologia americana que os canadianos, enfim, observam. E cultivam, não é? E cultivam. E esta ideia de violência, não é? Sempre presente. E de identidade. Essa permanece nos filmes de Cronenberg. Tem muito a ver com alguém cuja identidade não é aquela que parece. E o filme tem a ver com o que é a violência, ou qual é o limite dessa violência para a sociedade americana. O que está muito, muito, muito importante nesta altura, face aos mass shootings e toda uma série de acontecimentos ocorrentes nos últimos tempos. Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris, entrou em 2005 neste History of Violence, uma história da violência, com Viggo Mortensen, proprietário de um diner, supostamente uma família pacífica. No interior dos Estados Unidos. E ao mesmo tempo esta ideia de representação, o próprio diner é a piece of americana, não é? Esta ideia de um diner à opa, não é? Exatamente. E vê-se muitas vezes esta ideia da representação. O próprio Ed Harris é um mafioso, quase o estereótipo do mafioso. Cobre mudando a identidade da personagem deportada por Viggo Mortensen. E a ideia que, nesse país gigantesco, podemos facilmente mudar de identidade, e isso hoje ainda é mais fácil em todos os aspectos, até tecnológicos. E é o que tu dizias em relação à versatilidade, porque realmente é um filme que está nos antípodas de, embora seja claramente um filme do Cronenberg. Mas é um filme no ar, um filme que se pode considerar ligado à máfia. E equivoca esta, muito pouco ligada ao body horror, ou qualquer coisa parecida com isso, não é? E revela a mestria aqui, neste caso, do Cronenberg, não é? É um filme bastante interessante. Trailer, História of Violence, 2005, de David Cronenberg. Esta leva-nos a uma incursão sobre alguém que, já aqui falámos, J.G. Ballard, muitas vezes conhecido como o tal miúdo, o puto do filme Império do Sol, mas que é um autor de ficção científica difícil de rotular. Francisco, dizias... Sim, é por causa do Crash, não é? Porque ele é o autor do... Aliás, o Crash é baseado numa obra de J.G. Ballard. Temos também o Atrocity Exhibition, que faz parte da pop cultura através do Joy Division. É um autor aqui importante, Francisco. Gostava que falasses das influências que ele deixou, inclusivamente, em Portugal. Ele é importante. Para já, desde logo, o próprio Cronenberg foi dos primeiros a adaptar, não é? Tirando o caso do Império do Sol, em que ele é realmente o miúdo, literalmente. Ou seja, aquilo é baseado... É uma adaptação muito livre, não é? É mais inspirado na vida dele... E na sua infância, em Xangai. Em Xangai, enquanto esteve detido durante a invasão japonesa. Mas o Cronenberg foi dos primeiros a pegar nele. E desde aí, tornou-se uma espécie de um autor de referência, que destes autores que à semiação um pouco do Filipe Kedic, de alguma forma, dizem muito ao nosso contexto atual. O fio português, Aparelho Voador a Baixa Altitude, realizado pela Solveig Nordlund, é provavelmente também uma das adaptações mais célebres de uma obra do Ballard. Saiu recentemente também um que é o I Rise. Fala-se numa eventual adaptação do Millennium People, que tem andado aí um outro romance dele. Aliás, ele vivia muito perto do Aeroporto Tifra, numa zona suburbana assumida, brutalista. E muito desse universo também acaba por, digamos, entrar no seu mundo. Eu, ao reler a Trócite Exhibition, que já não li há muito tempo, curiosamente, senti-me mais confortável agora, porque o Atrocite Exhibition é uma série de sonhos, pesadelos, referências, que a mente da principal personagem vive em sonho. E nós, hoje em dia, Francisco, recebemos diariamente que quantidade de imagens, que quantidade de estímulos visuais, que se confundem uns com os outros. São milhões e milhões e milhões de screens, de ecrãs, de imagens, de texturas, de cores. De estes, de fotografias. Exatamente. Até que o próprio Cronenberg também está atento, não é? E trazíamos aqui, porque o tempo urge, esta ideia de um lado... Cronenberg também era um artista multimédia. E tem aqui uma experiência curiosa, Francisco. Ele fez recentemente uma experiência quase transmídia, que se chama Body Mind Change, que é baseada numa exposição em torno do mesmo tema. Ou seja, isto é uma extensão de uma exposição no Canadá, que recorria a objetos, artefactos, concebidos pelo próprio, por outros, em redor dos temas do seu filme. E que depois deu origem a toda uma narrativa web, em que nós nos poderíamos inscrever, dispersa pela net, em que seguimos este laboratório fictício, chamado Body Mind Change, e que cria consolas muito semelhantes àquela de que falámos no Existência. E recentemente sugerimos, já que, de um ponto de vista sonoro, radiofonicamente não faria efeito, um microfilme em que Cronenberg filma a sua própria morte. Exatamente. Sentado ao lado do seu próprio cadáver, em modo contemplativo. É uma curta-metragem, aliás, feita por conta deste último filme dele. Curtíssimo, curtíssimo. Exatamente. Vamos só ouvir aqui Cronenberg a guiar-nos pelo futuro dos bioimplantes humanos, não é, Francisco? Deste laboratório, e porque ele próprio era uma figura central, ou seja, ele é quase como uma espécie de paciente zero para estes... É ficcional, não é? Para um laboratório ficcional, mas ele é uma espécie de paciente zero do Body Mind Change, não é? Vamos ouvi-lo a explicar. Oi, eu sou David Cronenberg. Eu estou muito ansioso para participar com o Body Mind Change e contribuir ao seu grande-breaking Pod recommendation engine. A promissão de Pod é nada menos do que extraordinário. É representar um imprecedente de frente em tecnologia de melhorar humana, colocando a humanidade no âmbito de uma nova evolução. Physical e intelectual symbiosos com Pod vai melhorar sua vida em formas inesperadas. Tras um processo chamado sinaptic entanglement, a personalidade de Pod integra-se com o seu próprio. Uma forma de vida unica. E daqui, assim como com muita rapidez, há outras incursões. Álvaro, trazes uma curiosidade muito curiosa. O filho de Cronenberg, Brandon Cronenberg, trabalha e mexe com estas matérias também. Parece que é um ADN, não é? Exatamente. Trazes este filme, não é? O Antiviral, de 2012. Antiviral. Só um nome viral vírus acaba por se tornar contemporâneo. Não nasceu hoje, simplesmente digamos que há um transfer para os dias de hoje. E de alguma forma, posso confessar que eu regresso e, no fundo, todos nós regressamos a este universo. Esta pandemia também, Gonçalo, ajuda em muito a voltar a este cinema que tentamos transformar, não direi numa novela radiofónica, mas num filme radiofónico. Para terminar, não podíamos deixar de trazer aqui um dos seus últimos delírios, posso dizer assim, em 2022, Cronenberg, pai, o David, de volta ao grande David, no lançamento em cana do seu novo filme, o Crimes of the Future, de já que aqui falámos, decidiu fazer algo curioso. Foi ao médico, tirou 18 pedras dos rins, que estava a precisar de tirar, olhou para elas, achou-as absolutamente maravilhosas como peças de arte. Lembrou-se... O interior do corpo do quarto. Lembrou-se do seu próprio filme, O Irmãos Inseparáveis, onde Jeremy Irons era um ginecologista com um irmão gêmeo, igual ambas as personagens feitas pelo mesmo, obviamente, que a uma certa altura dizia ao irmão, porque não um concurso de beleza interior, e não apenas exterior. E daí, vai daí, como diz o outro, e decidiu leiloar estas 18 pedras, que fazem um conjunto muito curioso, que começou com uma licitação de 10 Ethereum, e não deixa de ser... Enfim, acho que fala por si, não é? Não sei se querem comentar este final, mas isto é Cronenberg. Eu acho que ele está a dizer que dentro de 10, 20 anos, a nossa relação com o interior do nosso corpo será completamente diferente. Sim, e ao mesmo tempo tem aquele toque, não é? Como tu falavas da beleza interna, não é? Esta ideia orgânica e do corpo como uma área para aperfeiçoamento, aliás, e para expansão tecnológica do sujeito, em vez da tal ideia muito fria, cyberpunk, do metal, e aqui mais uma vez voltamos ao peso do corpo, da beleza interior, como tu lhe chamavas, e o Cronenberg também, não é? É curioso até que isto que na altura foi vendido por 30 mil dólares, como foi com bitcoins, em Ethereum, hoje em dia poderá já não valer grande coisa. O que nós poderá arrematar, mas isso é outra história, é mais para o Financial Times. Talvez vendê-las uma a uma, e dá 18 compradores e não vendê-las de uma só. Caros amigos, este foi o primeiro de vários episódios que também vamos dedicar ocasionalmente a visionários, este é o 1, virá o 2, o 3, o 4 e para aí fora, mas era inevitável e era vontade de todos, a começar pelo grande Álvaro Costa, começarmos por David Cronenberg. Este programa teve a produção da maravilhosa Cristina Condinho, esteve aos cuidados sonoros o nome do momento, Alexandre Bandola, e teve naturalmente nós os três aqui e o Guilherme Marques, feiticeiro da pós-produção que ajuda a colar estes sons maravilhosos que tentamos aqui a expor. Temos tudo nas plataformas do costume, em podcasts, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, temos na RTP Play o cuidado de deixar os links de todas estas referências que aqui vimos, caso queiram escavar, explorar e descobrir e voltamos muito em breve. Gostava de fechar precisamente com uma citação de Cronenberg que diz, apenas e só, nunca pretendia assustar as pessoas no cinema. Quero apenas levá-las por uma viagem filosófica que lhes mostre quem somos e quem não somos. O médium não é algo neutro, faz algo para as pessoas, lhes pegam, lhes arrumam, lhes massajam, lhes põe. O médium é o massajam. O médium é o massajam. é o massajam. Obrigado.